Mensagem do Santo Padre Francisco a termo lafaique, apelaba timoruan sira a tu cuidar da cultura, no mensagem jovem tem que barulho, apelaba jovem sira a tu defender valor morisniang. Tomem acompanha a reportagem da PGM de Preparona. PGM de Preparona 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 Legenda Adriana Zanotto e também tem uma família, e também tem um grupo que conhece. E também fala nessas pessoas oportunistas, e aproveita a posição, e aproveita a autoridade, e aproveita a função, e também tem uma função. E lembro do Santo Padre, mas isso é o que você reflete. Se isso mora em sua mentalidade, e você tem uma coisa muito importante, e você tem uma coisa importante, e você tem uma coisa de Cristo, e você tem um evangelho, então quer dizer, e estamos, faz parte, tipo de la faixa que se reflete, mas que Santo Padre convide, e isso reflete. E a viaja em Santo Padre, você se apura para Roma, e a entrevista jornalista de Emen, Delfim de Oliveira Russo, com uma mensagem, você se apura assim, para clarificar a expressão, refere a Timor-Leste, e a cultura não é simples, familiar, só que também, foram a nossa cuidado, não é a bela influência, você a cultura selou, nem é a tua estraga, a cultura não é. Timor-Leste, 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 ha uma cultura, semplice, familiare, gioiosa, e ha uma cultura, de vida, a tanti bambina, tanti, e eu, quando falava de cocodrilo, falava, das ideias que podem vir de fora, para rovinar esta armonia que vocês têm. te digo uma coisa, eu sou rimasta, eu sou rimasta, eu sou inamorado, de Timor-Leste. o jornalista, o jornalista, a religião é universada, a religião é universada, qualquer que seja a religião, a seta é restritiva, é um aspecto que sempre há uma outra intenção. Graças. E complimenti pelo teu país. O J quien sebiau, oército, ookingu em uma leva, continua. História dia, a história fura, não sou imã ser neve, não sou iu íwa. ESim, o dragão, גם carinho, por exemplo, e da vida, o fim, isso que acontece, isso que acontece. Oração é uma obra, мужa, auxineada, e aquilo de todo mundo. Eu vou te dar uma honra, eu vou te dar uma honra, eu vou te dar uma honra. Eu vou te dar um conselho. Quando você termina, eu aconselho. E eu vou te dar um barulho. Eu vou te dar um barulho. Eu vou te dar um barulho, eu vou te dar um barulho. Eu vou te dar um barulho. Eu vou te dar um barulho. E aí O povo não mora. O povo não mora. O povo não mora. O povo não mora. O povo não mora.